Os meus olhos viam muito mais além que o seu mesmo rosto. Suas mãos sensuais, quando me acariciavam, me deixavam sentir seu corpo e seu calor. Eu me atava um segredo, dentro do coração, esperando um momento. Para me confessar sobre o meu pensamento e poder me falar do meu sonho de amor. Uma louca paixão, quase me sufocada, quando se aproximada. E no meu sentimento, só queria te amar e jamais me deixava inseguro e infeliz. Minha vida hoje é tua, meu coração também. Sem você eu não vivo Sem você sou ninguém Minha vida hoje é tua Meu coração também Sem você eu não vivo Sem você sou ninguém Uma louca paixão Uma louca paixão Quase me deixava Quase me sufocada, quando se aproximada. E no meu sentimento, só queria te amando e jamais me deixava inseguro e infeliz. Que o amor aconteceu Que o amor aconteceu Da maneira que eu quis Da maneira que eu quis Minha vida hoje é tua Minha vida hoje é tua Meu coração também Sem você sou ninguém Sem você sou ninguém Sem você sou ninguém Minha vida hoje é tua Minha vida hoje é tua Meu coração também Sem você eu não vivo Sem você Não ninguém